Vamos cantar as janeiras Vamos cantar orvalhadas Vamos cantar orvalhadas Por esses quintais adentro vamos À raparigas casadas Por esses quintais adentro vamos À raparigas casadas Vira o vento e muda a sorte Vira o vento e muda a sorte Por aqueles olivais perdidos Foi-se embora o vento norte Por aqueles olivais perdidos Foi-se embora o vento norte Muita neve cai na serra Muita neve cai na serra Só se lembra dos caminhos velhos Quem tem saudades da terra Só se lembra dos caminhos velhos Quem tem saudades da terra Quem tem a candeia acesa Quem tem a candeia acesa Rabanadas, pão e vinho novo Matava a fome à pobreza Rabanadas, pão e vinho novo Matava a fome à pobreza Já nos cansa esta lonjura Já nos cansa esta lonjura Só se lembra dos caminhos velhos Quem anda a noite à aventura Só se lembra dos caminhos velhos Quem anda a noite à aventura Já nos cansa esta avenida Uma barquinha lá vai, lá vai, uma barquinha lá vai, lá vai, dindei na barquinha de Belém, dindei na barquinha de Belém. Senhor Barqueiro, quem leva aí, Senhor Barqueiro, quem leva aí, não dindei na barquinha de Belém, não dindei na barquinha de Belém. Levo a cativa de uma só vez, levo a cativa de uma só vez, dois, três, na barquinha do Marquês, dois, três, na barquinha do Marquês. Ao romper da alfa, casada, vem, ao romper da alfa, casada, vem, dindei na barquinha que vai, vem, dindei na barquinha que vai, vem. Se é tão guardada, deixa fugir, se é tão guardada, deixa fugir, tão dindei na barquinha do Vizir, tão dindei na barquinha do Vizir. Lá vai roubada, lá vai na mão, lá vai roubada, lá vai na mão, dindei na barquinha do ladrão, dindei na barquinha do ladrão. Resineiro engraçado Engraçado no falare Resineiro engraçado Engraçado no falare Engraçado no falare Encontramos em coto Engraçado no falare Já tenho papel e tinta, caneta e mata-burrão Já tenho papel e tinta, caneta e mata-burrão Olhe, olhe, para escrever ao resineiro Olhe, olhe, que trago no coração Olhe, olhe, para escrever ao resineiro Olhe, olhe, que trago no coração Resineiro é casado, é casado e tem mulher Resineiro é casado, é casado e tem mulher Olhe, 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 vou escrever ao resineiro Olhe, 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 quantas vezes eu quiserei Olhe, olhe, vou escrever ao resineiro Olhe, 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 quantas vezes eu quiserei Resineiro engraçado, engraçado no falare Olhe, 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 vai, eu vou dizer à terra dele Olhe, olhe, se ele me la quiser le fare Olhe, 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 eu vou dizer à terra dele Olhe, 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 se ele me la quiser le fare Amém. Dorme, meu menino, a estrela de alfa, já a procurei e não a vi, se ela não vier de madrugada, outra que eu souber será para ti, outra que eu souber será para ti. Oh, 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 oh. Outra que eu souber na noite escura Sobre o teu sorriso de encantar Ouvirás cantando nas alturas Trovas e cantigas de embalar 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 Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Se outra não vier para arrende, dorme quinta à noite, é uma menina, deixa vir também adormecer, deixa vir também adormecer. Boa noite. Passos Se for o vento mandeu entrar Vejo uma espada de sombras guia Se for o vento que venha só Quem está lá fora traz companhia Botas cardadas levantam pó Venho de longe sem luz nem guia Sou estrangeiro, não sou ninguém Na flor queimada, na cinza fria Nunca se passa uma noite bem Foge estrangeiro da morte escura Pega nas armas em batalhar Enquanto a lua não se habitua Dorme ao relento até eu voltar Há muito tempo que te não via Um anjo negro me vem tentar Batem à porta da hospedaria É aqui mesmo que eu vou ficar Ficar Oh, tirana saudade Oh, tirana saudade Oh, tirana saudade Saudade, oh, minha saudadinha Foste nada no feio Foste nada no feio Foste nada no feio No feio batizada na xadinha Saudade onde tu fores Saudade onde tu fores Saudade onde tu fores Saudade, leva-me podendo ser Que eu quero ir acabar Que eu quero ir acabar Que eu quero ir acabar Saudade onde tu fores Que eu quero ir A saudade é o luto A saudade é o luto Um amor, um amor, uma paixão É um cortinado rosto É um cortinado roxo É um cortinado roxo Que me morde, que me morde o coração É um cortinado roxo É um cortinado roxo É um cortinado roxo No lugar, irmão, só no meu abrigo Aí terei meu teto e meu postigo De longe em longe há luz das madrugadas Duas camisas, quem não tem lavadas Aí serei meu dono e companheiro Dizem amigos se não sou solteiro E se eu morrer o teto que não caia Porque o mendigo dá-me da talaia Aí serei meu dono e companheiro Dizem amigos se não sou solteiro E se eu morrer o teto que não caia Porque o mendigo dá-me da talaia De quando em quando chamo o perdigueiro Dizem amigos quem chega primeiro Aí terei meu luz à luz da vela Aí verei o sol de uma janela Aí serei meu dono e companheiro Dizem amigos se não sou solteiro E se eu morrer o teto que não caia Porque o mendigo dá-me da talaia Aí serei meu dono e companheiro Dizem amigos se não sou solteiro E se eu morrer o teto que não caia Porque o mendigo dá-me da talaia Tenho uma trompa Tenho uma cascata Tenho uma estrela No bairro da lata Olha o mar alto Olha a maresia Olha a montanha Vem rompendo o dia Aí serei meu dono e companheiro Dizem amigos se não sou solteiro E se eu morrer o teto que não caia Porque o mendigo dá-me da talaia Aí serei meu dono e companheiro Dizem amigos se não sou solteiro E se eu morrer o teto que não caia Porque o mendigo dá-me da talaia E se eu morrer o teto que não caia Aquela cativa que me tem cativo Porque nela vivo já não quer que viva Eu nunca vi rosa em suaves bolhos Que para meus olhos fosse mais formosa Nem no campo flores Nem no céu estrelas Me parecem belas como os meus amores Rosto singular Olhos sosegados Pretos e cansados Mas não de matar Uma graça viva Que nem lhes lembora Para ser senhora de quem é cativa Pretos os cabelos Onde o povo vão Perde a opinião Que os louros são belos Pretidão de amor Tão doce a figura Que a neve lhe jure Que trocará a cor Leda mansidão Que o siso acompanha Bem parece estranha Mas bárbara não Presença serena Que a tormenta amansa Nela enfim descansa Toda a minha pena Esta é a cativa Que me tem cativo E pois nela vivo É a força que viva Nem no campo flores Nem no céu estrelas Me parecem belas Como os meus amores Rosto singular Olhos sossegados Pretos e cansados Mas não de matar Chamaram-me um dia Cigane e maltês Menino não és boa-rês Abri uma cola Na terra mais funda Fiz dela a minha sepultura Entrei numa gruta Matei um tritão Mas tive o diabo na mão Mas tive o diabo na mão Havia um comboio Já pronto a largar E vi o diabo a tentar Pedi-lhe um cruzado Fiquei logo ali Num leito de penas dormir Puseram-me a ferros Soltaram o cão Mas tive o diabo na mão Mas tive o diabo na mão Voltei de xerala De cilha e arnês Amigo vem cá outra vez Subi uma escada Ganhei dinheirama Senhor Dom Fulano Marquês Perdi na ruleta Ganhei ao gamão Mas tive o diabo na mão Mas tive o diabo na mão Ao dar uma volta Ao dar uma volta Caí do lancinho E veio o diabo a ganir Nadavam piranhas Na lagoa escura Da manhã Amanhã Que nunca te ouvi Limpei a viseira Peguei no arpão Mas tive o diabo na mão Mas tive o diabo na mão Em lhe sim Te douche Te douche Te douche lanterns Minha outsider Senhora do Amor-Tan Senhora do Amor-Tan A minha linda reina Virei costa Virei costas A castela Virei costas A castela Não queirás ser castelhanas Senhora Senhora do Amor-Tan Senhora do Amor-Tan A vossa capela cheira Cheira a cravos Cheira a cravos Cheira a rosas Cheira a cravos Cheira a rosas Cheira a flora Laranjeiras Senhora Senhora do Amor-Tan Senhora do Amor-Tan Eu para o ano Não prometo Que me morre 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 Cheira a fila Vejam bem, que não há só caixotas em terra, quando um homem se põe a pensar, quando um homem se põe a pensar. Quem lá vem dorme à noite ao relento na areia, dorme à noite ao relento no mar, dorme à noite ao relento no mar. E se houver uma praça de gente madura, e uma estátua, e uma estátua de febre a arder, anda alguém pela noite de brilho à procura, e não há quem lhe queira valer, e não há quem lhe queira valer. Vejam bem, aquele homem a fraca figura, desbravando os caminhos do pão, desbravando os caminhos do pão. E se houver uma praça de gente madura, ninguém vai levantá-lo no chão, ninguém vai levantá-lo no chão. Vejam bem, que não há só revoltas em terra, quando um homem, quando um homem se põe a pensar. Quem lá vem dorme à noite ao relento na areia, dorme à noite ao relento no mar, dorme à noite ao relento no mar. Vejam bem, que não há só revoltas em terra, dorme à noite ao relento no mar. E se houver uma praça de gente madura, e uma estátua, e uma estátua de febre a arder, Andou bem, pela noite ao relento na areia, dorme à procura, e não há quem lhe queira valer, e não há quem lhe queira valer. E se houver uma praça de gente madura, dorme à noite ao relento no mar. Já fiz recados às bruxas do caselho ar, Portelada Portelada Dei-lhes a minha inocência, Elas não me deram nada. Andei à gesta, ao lírio-maninho, na bolsa da fresta, no casal velhido, erva-cidreira, a erva-veludo, na lomba-regueira, no pinhal do mundo. Dei ao licranço, andei ao lacral, no monte do manso, na espera do mal, Viva a caroja, ao corujão cego, na mata da tocha, no rio Lagedo. Fui andarilho das bruxas, moço de sã, cipriano. Já fui morto e ainda vivo, vem de alma ao diário. Andei à gesta, ao lírio-maninho, na bolsa da fresta, no casal velhido, Erva-cidreira, a erva-veludo, na lomba-regueira, no pinhal do mundo. Dei ao licranço, andei ao lacral, no monte do manso, na espera do mal, Viva a caroja, ao corujão cego, na mata da tocha, no rio Lagedo. Era donzel e guardei-me para as filhas dar feiticeira. Era donzel e guardei-me para as filhas dar feiticeira. Parti-me em meio à loira, noutra metade, à moreira. Andei à gesta, ao lírio-maninho, na bolsa da fresta, no casal velhido, Erva-cidreira, a erva-veludo, na lomba-regueira, no pinhal do mundo. Dei ao licranço, andei ao lacral, no monte do manso, na espera do mal, Viva a caroja, ao corujão cego, na mata da tocha, no rio Lagedo. A CIDADE NO BRASIL